E agora o balanço das últimas, veja, acompanhe comigo aí, os números lá da semana passada, caiu, o número de mortos, né, tá diminuindo. Veja aí agora, preste atenção um pouquinho, Adelson Barreto vai trazer o balanço das últimas 72 horas do Instituto Médico Legal. Veja comigo aí. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Scooby-Doo, 15 anos de TV Atalaia. A você público telespectador, o Instituto Médico Legal, somente nas últimas 72 horas, registrou a chegada de 11 corpos. Fátima comanda o plantão no dia de hoje. Foram três mortes indeterminadas, uma das quais procedente de Gararu. Milton Gonzaga da Costa, homem com 67 anos de idade. Ele fora encontrado dentro de casa no povoado São Mateus, sem vida. Corpo já em adiantado estado de putrefação. Uma vítima de asfixia, procedente do Rosa Elze, São Cristóvão. A vítima, Leonilso Vieira da Silva, 39 anos de idade. Sofria de epilepsia. Em crise, caíra no canal, ingeriu água poluída e fora a óbito por asfixia em meio líquido. Um acidente de trânsito, acidente motociclístico em Neópolis. O mototaxista, Joelson da Silva Santos, com 59 anos de idade. No centro de Neópolis, levou um tombo, sofreu traumatismo de crânio encefálico e fora a óbito. Foram seis as vítimas de homicídio. Homicídio, arma de fogo em Canindé. Evânio de Jesus, homem de 49 anos de idade. Homicídio, arma de fogo, Zona Norte de Aracaju. A vítima, Luiz Alves Rosendo, apenas 21 anos de idade, mais conhecido por Luizinho. No bairro Jardim Centenário, em via pública, Luizinho fora executado com vários disparos de arma de fogo. Mais um homicídio, arma de fogo na capital sergipana. Vanderlei Soares Florencio, 42 anos de idade. Na residência, numa vila, no bairro Santo Antônio, ele fora executado com vários disparos de arma de fogo. Homicídio, arma de fogo em Nossa Senhora do Socorro. Tiago do Nascimento, 34 anos de idade. Na rua Rio do Sal, no Conjunto João Alves, sentado à porta de uma residência, ele fora assassinado com vários disparos de arma de fogo. Homicídio, arma de fogo em Lagarto. Rafael Bezerra da Conceição, jovem de 27 anos de idade. No bairro Jardim Campo Novo, sentado na garagem da residência, ele fora executado com vários disparos de pistola. Os tiros foram desferidos por dois homens que transitavam de moto. E homicídio, arma branca. Na realidade, um feminicídio no município de Itabaiana. Josefina Santos da Silva, mulher com 38 anos de idade. Josefina fora assassinada com golpes de faca peixeira dentro da residência, no banheiro da residência. A vítima se encontrava em casa. O ex-companheiro arrombou a janela, invadiu a casa e no banheiro assassinou esta mulher. Deixou dois filhos, um dos quais com deficiência. O homicida abandonou a moto e fugiu caminhando pelas ruas do povoado. Portanto, 11 corpos somente nas últimas 72 horas aqui no Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.